Há três anos o Brasil viveu um período que preocupou a população. Uma epidemia da gripe A, também conhecida como H1N1, matou mais de duas mil pessoas. Em 2012, já são mais de 1.300 casos confirmados no país. 148 mortes. Em Rio Claro, nós não tivemos alguns suspeitos este ano, até o momento nenhum caso confirmado. Então, o momento continua sendo de prevenção. A orientação é que as pessoas consideradas as principais vítimas se vacinem. Para os grupos prioritários, que são aquelas pessoas que podem ter umas formas mais graves, a vacinação. Este ano, o Ministério da Saúde colocou como grupos prioritários as crianças com menos de dois anos de idade, as pessoas que tenham mais de 60 anos de idade, as gestantes em qualquer idade e os pacientes que têm alguma doença crônica. Para evitar a H1N1, as recomendações são simples. Evitar locais fechados, aglomerados, principalmente aquelas pessoas que têm algum problema de saúde, crianças pequenas, idosos, gestantes. Também as pessoas que estejam com algum resfriado, com o nariz entupido. Sempre que for espirrar, auto-se, tampar, proteger, para que aquilo não vá disseminar para as pessoas que estão em volta. E depois da epidemia, a população aprendeu e não quer dar chance para a gripe chegar. Lavar a mão, bem lavadinho, as unhas, para depois almoçar. Qualquer coisa que eu pego que não é sobre higiene, eu vou lá, lavo as mãos, sempre uso sabão. Tchau! Tchau! O que é isso?